Já foi, só que já tem comigo, agora eu vou dar mais e faz o gol Oh, 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 oh Sai da frente, sabe quem está passando, eu vou No meio é o Zé Flay, tô 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 Zé Flay Vai é o monte de novo, por favor, valeu rapazinha É o monte de novo, por favor, valeu rapazinha Me dá lo que é nóis, sou criado o Senhor, valeu falar que é nóis É nóis da vera, fé e Deus Já é o que é nóis, sou criado o Senhor, valeu rapazinha E aí, o cara é seu gradão O cara é sua mesa, toma, 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 toma E aí, o cara é seu gradão O cara é sua mesa Aí, eu grito nessa porra, sua cara é uma putaria Eu grito nessa porra, sua cara é um grande Eu grito É o cara da puta